Quando eu tinha uns 4 anos de idade, mais ou menos, o meu pai levou o videocassete da sala para o concerto. E aí quando ele voltou da assistência técnica, ele voltou com o videocassete embaixo do braço e um ziplock cheio de coisinhas dentro. Para mim, aquela gavetinha mágica que levava a gente para outros lugares, outros mundos, para mim aquilo era um tesouro. Então eu guardava todas as minhas coisas mais preciosas lá dentro. Meu nome é Diana Senato, sou jornalista. Hoje em dia eu entendi que a tecnologia me ajuda a contar histórias em meios diferentes, de formas diferentes. O meu trabalho hoje é de consultoria de narrativas digitais e além disso eu tenho um portal de conteúdo que fala sobre tecnologia, cultura digital e internet sobre a ótica feminina. De alguma forma a tecnologia uniu a gente aqui hoje porque desde sempre a gente foi apaixonado por tecnologia. Como eu nasci na década de 90, então eu já nasci imerso na tecnologia já. Para mim foi algo natural eu empreender na área de tecnologia também. Meu nome é Henrique Coelho, eu tenho 24 anos. O meu primeiro trabalho foi na área comercial. Em seguida, abri a minha primeira empresa com dois amigos, que era uma empresa de pagamentos online. A gente foi reconhecido em Harvard através de um prêmio de inovação. Passado esse tempo, eu vendi a minha participação na companhia e iniciei a Confianet, que é uma certificadora de idoneidade para e-commerce e é isso que eu faço hoje. Esse produto que eu tenho na mão aqui, ele é a terceira geração do Moto G. Quando a gente desenvolve esse produto, a ideia é como é que eu posso ajudar as pessoas no dia a dia. A Motorola, quando ela pega o Android, o que ela faz? Em vez de a gente pegar o que a Google fez e a gente tirar isso e começar a colocar um monte de outras aplicações que a gente acha que seja interessante para os usuários, a gente se preocupa em pegar esse Android e integrar perfeitamente no nosso hardware. E isso traz uma série de benefícios. Primeiro, pessoas específicas têm necessidades específicas. Então, em vez de eu impor uma customização do Android para vocês, eu deixo vocês livres para escolher qual que é a melhor, as melhores aplicações para vocês instalarem e até a melhor interface para vocês usarem. Eu não colocando essas aplicações, eu livro memória para vocês. E tem essa questão não só da memória, mas da bateria. Porque muitas dessas aplicações que vêm pré-carregadas, elas estão rodando sem que as pessoas saibam. Isso consome bateria, às vezes consome dados. O que a gente estava falando dos bastidores é que ele é um celular que respeita muito o dono dele. Então, ele se adapta ao seu tempo. Se você tem, por exemplo, numa agenda que você está em reunião, ele silencia naquele momento da reunião sem você precisar fazer isso. Essas experiências, nesse caso específico que a gente chama de Moto Assist, são algumas experiências que a gente põe no nosso aparelho para complementar essa experiência do Android. Então, essa que é a ideia. A gente não quer competir, a gente quer complementar e sempre, de alguma maneira, ajudar o dia a dia das pessoas.